E qual é a parte da nossa vida onde temos mais disposição, mais energia, mais graça, mais força? É no período da mocidade, é na juventude. O momento da juventude é o momento de ter bagagem, é o momento de adquirir experiências profundas com Deus, é o momento de adquirir marcas, agora é o momento de ser perseguido, é o momento de pregar o Evangelho. Esse é o momento. E você vê os jovens desse tempo, os que se dizem extravagantes e radicais, da igreja da última hora, do avivamento que estamos sofrendo, vê se eles são um exemplo na conduta. Gravidez dentro do corpo de Cristo, fora do casamento, nunca houve como há agora. Congressos, retiros de carnaval, espirituais, garotas solteiras se engravidando dentro do retiro. Isso é um exemplo de conduta. Jovens que se amassam nas portas da igreja após os cultos. É um exemplo de conduta. Rebeldes a pais, irmãs, amantes de si. Jovens, sejam irrepreensíveis. Aquele que não acha lugar, repreensão. Uma conduta impecável, que não é digna de ser repreendida, correta, honesta, santa. É isso que Paulo está dizendo. Temos que ser irrepreensíveis. Não temos que ser jovens desvairados, explosivos, imorais, tristes, deprimidos, confusos. Não, temos que ser jovens fortes, temos que ser jovens honestos, íntegros, retos, objetivos, determinados, sinceros, irrepreensíveis. É a palavra para os jovens. E depois ele dá outro mandamento a Timóteo. Na última linha, Timóteo, conserva-te a ti mesmo puro. Olha a direção que ele dá para os jovens. Diferente dessa poluição gospel que está sendo ensinada e lançada e digerida pelos jovens. Ele diz, conserva-te a ti mesmo puro. Santo. Santificado. Purificado. Lavado. Limpo. É talvez a maior necessidade e é talvez o maior ataque contra o jovem. É na sua pureza. Na sua santidade. O que tem passado na mente dos jovens cristãos dessa época. Dos jovens cristãos que exercem ministério. Pureza. Ou lascivia. Ou imoralidade. Ou cobiça. Ou fornicação. Ou vícios. Ou adultérios. Ou iras. Ou pelejas. Ou fantasias eróticas. Conserva-te puro. Não há requisito para se batizar hoje. Ou requisito para se compor o corpo de Cristo. Não há nenhum requisito. Não há nada. Não é necessário abrir mão de nada hoje. Mas Paulo diz, tem que haver pureza. Tem que haver santidade. E nós não temos encontrado isso. Os namoros são libertinos. Os relacionamentos são liberais. Há promiscuidade dentro do corpo da igreja. Nos ministérios juvenis. Entre a mocidade da igreja. Não há santificação. Não há pureza. Mortificação da carne. Santificação dos membros. Trabalhe para a pureza. Paulo vai a Timóteo e diz, Timóteo. Cumpra o trabalho de um evangelista. Vamos pregar a palavra de Deus. Pregue o evangelho. Timóteo pregue em tempo, em fora de tempo. Ide e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Faz a obra de um evangelista. É agora. Você acha que vai ganhar almas quando? Quando você vai ter disposição de pregar as madrugadas? Quando você vai ter disposição de visitar hospitais? Quando você vai ter disposição de andar com discípulos meses e meses? Depois que você for casado. Quando você tiver dois, três filhos? Não. O tempo é agora. Faça visita com homens mais velhos. Vá a hospitais. Vá orar para os enfermos e doentes em leitos de hospitais. Vá a cultos familiares. Vá fazer visitas em presídios. Vá evangelizar com alguém mais experiente. Mas vá. Aprenda a ganhar almas. Vá ganhar almas. É o tempo agora de você formar discípulos. É o tempo de você ir a searás agora. É o tempo de você lançar a semente. A Bíblia diz quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Vamos! A sua motivação não deve ser uma pessoa, uma influência. Você já tem a maior motivação que é Jesus Cristo. Eu vos dei exemplo para assim como eu fiz, façais vós também. Ele já é o exemplo. Ele é o estímulo. Ele é a força motivadora dos jovens. Ele é o ídolo. Ele é o ícone. Ele é o atrativo dos jovens. Ele é Jesus Cristo. Não é necessário estímulo externo. Não é necessário ordenança externa. Não é necessário pressão, imposição. Não é necessário recompensas. Não é necessário métodos humanos para você. Para fazer você servir. Para fazer você se separar. Não se contaminar. Jesus é suficiente para você. Como modelo de vida cristã para jovens. Sadraque, Mesaque e Abidinez. Quando os jovens tomam a palavra. Escuta aqui. Saiba que nós não nos ajoelharemos diante da sua estátua. E se o nosso Deus quiser nos salvar, que salve. Se não nos salvar, nós não nos ajoelharemos diante da estátua. Nabucodonosor manda aquecer sete vezes mais a fornalha. E atiram os três lá dentro. De sorte que os guardas que os jogaram morreram com o calor da fornalha. Eu não vou entrar no mérito deles terem sido poupados. De Cristo ter entrado e andado com eles dentro do fogo. Eu vou entrar no mérito que eles mesmo com a pena de morte sentenciada. Não negaram o evangelho. Isso é ser cristão extravagante. Isso é jovem extravagante. Onde estavam as mães deles? Onde estavam os currículos escolares? Onde estavam suas noivas? Seus namorados? Onde estava a sua convicção humana? Eu vou te dizer. Ela já estava na fornalha queimando. Esses jovens arriscaram a sua vida e disseram. Eu não nego a Cristo. Eu não abro mão da lei de Moisés. Da doutrina que foi nos confiada. Nem que isso nos custe a morte. Eu termino com esse versículo. Timóteo. Considera o que digo. Porque o Senhor te dará entendimento em tudo. A mensagem pode ser densa. Pode ser dura. Você pode até não entender. No momento. Mas considera o que eu digo. Recebe primeiro o que eu digo. Porque o Senhor dará entendimento em tudo. Porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Porque o Senhor te dará entendimento em tudo.